Então, eu já estou tranquilo com ele. O cara me deu o... O cara me deu o... Por eu divulgar bastante o bot dele, o cara me deu aqui o vitalício, né, cara? Mas... Você pode colocar o código, o meu código, para ganhar ali o seu 15 dias a mais extras. Acho que foi em fevereiro, março, lançaram o Himalaia. Não joguei, foram 10k. Para ficar em primeiro. Ó. E aí, se você quiser fazer o mesmo, cara, passar o seu código para outra pessoa, você também vai estar ganhando ali 30 dias. Você ganha 30 dias. Esse é o meu código aí, ó. Quem quiser usar o código no boot, você vai estar ganhando aí 15 dias. E se você fizer a mesma coisa para outra pessoa, de... Ah, ó, galera. Esse bot... Se você falar lá com um amigo seu, pô, mano, tem um bot aí que vai ser top para você. Você pode também passar o seu código ali, tá? E aí, você vai ganhar não 15, mas 30 dias grátis. Então, segura essa daí. E tá lá, galera. Fechamos o evento. Deixa eu fazer o craquete aqui. Craquete, fechamento do evento. Fechamos o evento aí. Novo peixe lendário, tubarão, albafa. Fechadinho o evento, galera. Vamos capturar aqui e vamos ver o que a gente vai ganhar nessa premiação. Acabou de contabilizar aqui e a gente fechou o evento. Vamos ver os prêmios aqui. Como vai ficar? O equipamento foi uma vara lendária. Já a gente vai fazer a vara 6 também do peixe novo. A gente deixa ali até ter uma oportunidade de fazê-la 7. Quem sabe amanhã o Fiche Clash não dá mais uma vara 5 e a gente consegue fazer o fechamento. Beleza? Chegamos no máximo ali a 3 iscas. Nada mais que isso. Então, foi isso aí, galera. Fechamento do Fiche Clash. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e ativar o sininho. Beleza? Valeu. Tranquilo. Vamos aqui.